De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 130 milhões de eleitores devem ir às urnas nas eleições deste ano em todo o país. A maioria do eleitorado brasileiro é formada por mulheres. Elas somam 70,3 milhões de eleitoras. A mulher é mais observadora, mais sensível, então é uma forma que a gente encontra de buscar melhorias. Por meio de propaganda, a justiça eleitoral estimula a participação de jovens na hora do voto. Segundo o TSE, 2,39 milhões de adolescentes entre 16 e 17 anos devem votar em 2010. 7% a menos em comparação com as eleições de 2006. O voto nesta faixa etária é facultativo. O adolescente tem que expor suas ideias, já que ele está passando por uma fase adulta, ele tem que saber como se lidar com a sociedade. Os seus deveres de cidadania. A estudante Gabriele, de 17 anos, vai votar pela primeira vez. Para ela é fundamental a participação dos jovens na escolha dos novos dirigentes do país. Eu acho que é muita responsabilidade para mostrar que a pessoa está crescendo mais, para ter mais direitos. Obrigado. Obrigado.